Se acomode na cadeira, amiguinho, porque hoje vamos jogar o Príncipe da Pérsia, a Coroa Perdida, Príncipe da Pérsia The Last Crown, jogo da Ubisoft, recebi antecipadamente pra trazer esse conteúdo pra vocês e juntamente com esse vídeo de gameplay, hoje eu não sei se já foi ou se vai ser mais tarde, sai o review do jogo, o review completo, a análise, depois deu ter zerado, tô bem empolgado pra esse jogo, tô bem ansioso, vamos ver do que se trata, partiu, idioma do áudio já começa aqui que a gente vai ter, olha, olha rapaz, não tem português, vai ser persa, eu vou jogar em persa, vou jogar em persa, o rei da persa e com português brasileiro, olha rapaz, que choque, hein, eu pensei que ia estar dubladinho, vamos lá, tela calibradinha, fiz nada, tá, primeira vez, não joguei aquele teste antecipado que rolou, fonte alternativa, não, não tem pra que disso, não, tá dublado, nossa, que decepção, gente, 4K com 100 Hz, deixa eu ver, é isso mesmo, né, tá maneiro, poderia colocar mais Hz nisso aqui, né, mas tudo bem, eu poderia jogar com 144, mal, vou jogar com 100, mas tá bom, exploração, guiado, explore o mundo com poucas informações no mapa, escolhe esse modo pra descobrir o mundo por conta própria, o guiado, os ícones do mapa, mostra a localização próxima, objetivos, caminhos disponíveis, bloqueados, são marcados, isso vai facilitar a navegação, foi de modo exploração, mano, é isso, iniciante, guerreiro, tá, a gente tem aqui, iniciante, que é o fácil, a gente tem o guerreiro, que é a dificuldade média, dificuldade padrão do jogo, temos aí o difícil, muito difícil e o personalizado, eu vou jogar no... Ah, taxa de consumo de Atra, nenhuma ou rápida, eu vou jogar no guerreiro, cara, porque eu não sei nada desse jogo, se ele for difícil depois eu aumento, né, acho que isso aqui é pra começar, é uma boa, partiu, deixa o seu like se você gostar, se inscreve pra mais. E aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. Ó, já começou na loucura Olha que da hora Avante imortais Anahita Salve Persepolis Tá bom Gente, o choque do jogo não ser dublado Um jogo da Ubisoft sem dublagem Eu tô muito triste Ai, que ódio Vamos lá Movimentação por enquanto flui bem R2zinho tem um slidezinho Sem pulo duplo E L2 eu tenho um bloqueio ali Gosto que a galera tá tretando aqui Mas eu tô simplesmente ignorando tudo isso Já prendi os comandos já Tome Ó, já tem o chutinho pra cima Já gostei já Deixa eu ver, não matei ele não, mano Ó Beleza Pelo jeito não tem muito Ó Se tem paredinha de madeira A gente pode dar um climb Ah, olha o counterzinho Que da hora, velho Acho que eu mamei, né Ai Caraca, mano O visual do jogo é bonito O áudio é legal Esse maluco é maneiro O Rods Siga-me, Sargon Ah, ok Chuva de fogo Olha He, 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 he A briga tá boa, mano Olha, ele tem um Ah, se eu seguro o botão de golpe Aqui, no caso, o X Ele dá um ataque carregado Já gostei já Partiu Tá, eu vou ser honesto Que eu fui até pesquisar Pra ver se realmente o jogo Não veio dublado, tá Ele não veio mesmo dublado, não Vamos ver no futuro aí, né Eu fui ao paus Eu fui, mano Tá legal, tá legal jogar em persa Achei maneiro Mas eu tô muito acostumado De jogar o jogo do Da Ubisoft Eu achei muito estranho Mas, aparentemente, o orçamento Do jogo é menor Não rolou É isso, uma tristeza É, segue o baile, né Mas é legal, de novo Porque eu vou jogar em persa Tá maneiro Não vou reclamar só dessa parte Pelo menos Ui Jogabilidade é bem fluida A princípio Eu tô curtindo bem, mano Ai Cacete Caraca, o visual do jogo Tá lindo, velho Ataques imprudentes Olha, mas ela representa Uma oportunidade especial Execute um aparo Pra ativar um contra-ataque Vinga Caraca, os brother E ajudando É muito legal, velho Novo item adquirido Restaura a vida Pressione pra cima Pra beber uma poção Nubi Hehehe Vamos lá Nossa, que sorte Ela tá carregada agora Que eu tinha que usar até agora Ó, arremesso de cadáver, irmão Uh, boss fightzinha já Show Opa Ai, mamei Fui burro Tinha que ter esquivado ali Cacete Apanhei bem, mano Entendi Entendi já Como é que desvia desse Ah, não tô entendendo Ué Ah, tá Nossa Que bicu Ô, louco Que jogo bonito, irmão Que isso Ah, agora ele veio pro chão Suce, irmão Achei animal, tá Um belo começo Achei animal, tá É Número Número O que é isso? E não é isso que eu lhe sinto. Aí, mané, vamos virar amiguinho. Oferecido por Tomeris, rainha da Pérsia. Mais alta distinção honorária reservada aos guerreiros mais valentes. É a faixa real que a gente conheceu. Seu nome traz esperança à Pérsia. Beleza, então. É engraçado a gente já começar como um guerreiro diferenciado, um imortal. Agora. Beleza, mano. Mano, aparentemente, então, a mina tá falando aí que a situação da Pérsia é complicada, mesmo a gente tendo essa vitória dessa batalha, não é uma vitória da guerra, né? Deixa eu ver uma coisa. Não, ainda não tem mapas, né? Caraca, mano, o jogo tá parecendo ter bastante conteúdo, hein, mano? Eita! Eu não tô lendo porque a dublagem é boa, o texto tá grande, né? Então eu tô deixando seguir, galera, porque senão eu vou ficar falando infinito aqui. Um sato pra, o que é um sato pra? Deixa eu ver, que ela quer conversar. Agora que é famoso... Caraca, olha o visual dessa mina, velho. Da Nif. Um... Eita O princípio é sequestrado em Lú, nada velho Ai, ai, cacete Tome Nossa, mano Caraca, como assim a gente foi ali bater um papo e morreu todo mundo? Que exagero A Atra é a energia sagrada que queima em cada ser vivo Em batalhas, os maiores guerreiros conseguem controlar seu Atra Intensificando sua luz para usar habilidades excepcionais Os ataques de Sargon geram Atra Enquanto sofrer dano, o dissipa O acúmulo de Atra é mostrado em uma barra na parte inferior Quando o medidor estiver cheio, a onda de Atra ficará disponível Existem diferentes habilidades que consomem diferentes quantidades de Atra Segure a LT mais X para usar a primeira onda Que delicinha, hein? Cara, o combate de jogo é bem gostosinho Mano, eu quero masterizar ele um pouquinho mais Porque, por exemplo, tem esse ataque de cima para baixo Ó, provavelmente... Tá vendo? Tem alguns combinhos que ficam muito bonitos, mano Definitivamente um movimento forte é o... É o... É o slide, né? Porque os inimigos ficam completamente perdidos Quando você slida para trás deles e tal, né? Então tem um movimento aí já bem legal O que que tá acontecendo? Nossa Azedo O que tá acontecendo? A mina mandou um Summon de um grandão aí, filhão, vambora. Tome, vai tomar lambida, filhão, da lâmina do mal. Será que a minha lâmina é do bem, né? Do mal é a dela. Tome, quero pegar melhor o movimento aqui do jogo. Acho que dá pra deixar o combate dele bem maneiro, velho. Mas eu tô meio ruim ainda, tô errando muito e tal, mas dá pra ficar bom. Entregamos, x9. Tome, 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 tome. Tá um pouco confusa a história, a gente tá muito direta ao ponto, né? Mas vamos ver. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Eu acho que até esse grupo tá com uma cara meio vilanesca, não tá? Tipo assim, enfim, não sei. Não, já volto, cavalinho. Perdido no monte Khaf. Monte Khaf. Khaf. Antiga estrada real. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, 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 tome... Como se o tempo tivesse parado Ah, é porque, olha, é como se a estátua tivesse caindo, ó Mas é de fato, ó, aí parece que ela parou no tempo, ó Só que ela meio que tá flutuando ainda, né? Tipo, ela tá descendo e subindo, enfim Ok, se eu segurar o pra baixo e apertar o A, eu agacho Eu agacho não, né? Eu desço estruturas Mas por enquanto aqui tá tudo fechado, ok Consegui XP Outra parte eu apertei pra ver o desafio, mas eu não quero ver não Depois eu vejo Outra parte eu Cara, o Oroid é muito legal Mas de novo, eles estão com uma vibe Eles são tão bem desenhados esses personagens aí Os imortais Que a sensação que eu tenho é que eles em algum momento vão se tornar os vilões, tá ligado? E seria legal, mano Porque eu vou te falar que só de ver ali a galera Eu já quero sair no soco com eles Porque eu sou um desafio irado Nossa, nosso personagem é muito maneiro, cara Que isso Ih, parece que eles morreram muito Nossa, é tempo Cacete Nossa, calma aí, fia Gente, só vou pedir desculpas pelos alertas que estão aparecendo no play ali no cantinho Porque eu formatei recentemente o meu PC E eu não... E eu acabei de baixar o play pra baixar esse jogo, né? E eu não desativei os alertas Só que eu só percebi agora meio tarde na brincadeira aqui, né? Então vai ficar pro próximo vídeo aí Tá, beleza O combate de jogo é bem satisfatório, né, mano? Por enquanto ele tá meio simples Eu preciso de mais mecânicas, né? Pra ficar mais divertido e tal Mas por enquanto já tá bem divers Pô, cacete Ó, esse é o ataque que eu tenho como dar o super counter lá, né? Deixa eu ver se algum deles manda Tem que ser meio que a distância, ó Ó É isso que eu queria fazer, pô Nossa, eu machiquei... Nossa Ui Essa vai é legal, mano Eu tô ganhando umas pedrinhas ali, né? Tá subindo umas pedrinhas no canto direito superior ali Que eu ainda não saquei muito qual é que é Ui Calma aí Acho que de alguma maneira eu tenho como subir, né? Tá, eu escolho a direção na qual eu vou me arremessar do negócio Ah, tá Ah, mula Ô, caceta Ler Poderoso Simurg Simurg, o pássaro do conhecimento, detém a chave de toda a verdade Ele é o guardião do tempo e do destino, mantendo tudo em equilíbrio O poder infinito reside em suas penas Seu voo protetor traz paz e prosperidade a pérsia Aqueles que tiverem a sorte de serem tocados por sua sombra Estarão para sempre protegidos das forças do mal O infortúnio se abaterá sobre qualquer um que tentar prejudicá-lo Que os poetas cantem suas façanhas Que os filósofos meditem em seus ensinamentos E que os guerreiros adquiram a sua sabedoria Já estou feliz, já sei que vamos encontrar aí com esse tal de Simuf Tenho que usar mais meu poderzinho ali, né? Meu poderzinho, no geral, ele é meio meme Ai, ai, eu fui burro, hein, mano Bom, peraí, deixa eu ver se eu não consigo tirar as alertas, né? Pô, facinho, eu desliguei ali o... As notifications aí vai parar, né? Tava reclamando agora, né? Não é mais um problema, né? Ué, meu jogo Ué, gente, meu R2 morreu Nossa, mano Eu tomei uma espadada, eu tô caindo Meu R2 morreu Ué, gente Peraí, alguma coisa aconteceu aqui Meu R2... Oxi, peraí que meu R2 morreu Tô apertando, não tá fazendo nada Ai, tá tirando, pô Não, pô, eu tô usando o R2 pra tudo Ele me deixa rápido, é a minha esquiva Tá maluco Eu desliguei a notificação O R2 morreu Bom, deixa eu reiniciar aqui Eu já volto, então, pra gente consertar isso aí Beleza, voltou a funcionar normal Seguimos Desculpem aí por isso, hein Existe um jeito de farmar XP nesses bichos, né? Mas agora, por enquanto, eu vou dar uma ignorada Porque a gente atrasou muito aqui Por causa dessa minha queda, né? Ah, mas o bom é que como eu liberei a ponte, ó A gente tem um atalho, bem entre aspas, né? Bem entre aspas, não É um atalho Cara, isso aqui, pra galera que pira num speedrun, hein, mano Esse jogo vai ser excepcional, velho Ô, filha da mãe Ainda não tá Ainda não tá liberado esse caminho superior aqui Eu tô sem um mapa também, né? Ai Tá, eu tô sem pulo duplo Coisas que eu preciso Pulo duplo mapa Porque eu acho que esses lugares que estão ali fechados São lugares que, aos poucos, a gente vai começar a liberar, né? O único ruim é que, tipo, se eu... Ah, mas é que não Em teoria eu daria... É porque tem hora que eu dou slide Ele não pula Mas eu acho que sou eu que tô sendo meio burro mesmo A proteção do Simurgue O Simurgue é a justiça e a medida de todas as coisas Das planícies de Fars ao Vale do Nilo A sombra protetora de seu voo majestoso Tempera o calor derramado por Mitra As espigas de trigo, cevada, aegilopes e acorn Amadurecem sem secar As colheitas são prósperas e alimentam o povo Enquanto suas asas agraciarem o céu persa A felicidade e a prosperidade reinarão Olha aí, rapaz Que isso? A garota Garota A garota Ou 보�monja? Não conheço? Olha aí O ou assim? Ouac 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 A e e O Olho do Viajante O que é isso? É uma coisa muito rara e muito antiga Rolou exatamente isso Nesse é o mapa, né? Concede seu portador a habilidade de mapear Todo um monte cá Aperte select pra ver Então, é disso que eu estava falando, né? Aqui é o lugar que eu morri, provavelmente Aqui a gente já começa a ter uma noção do mapa, né? Mano Gosto de jogar assim, hein? Puta merda Item valioso Permite capturar imagens do Monte Caff O Monte Caff está cheio de passagens e tesouros inacessíveis Que você pode alcançar depois de adquirir novas habilidades É importante memorizar todos esses lugares Use fragmentos de memória para capturar uma imagem do ambiente Que será salvo automaticamente em seu mapa Não esqueça de capturar imagens de seus arredores regularmente Para adicionar os mapas e voltar a elas mais tarde E aí, se eu clico aqui Ele aparece ali exatamente o que eu salvei Fariba Eu também tenho certeza Cristais do templo? Ah, esse negócio que eu estou matando dos comédia aí Estou pegando, né? É, então beleza Então sempre que eu ver alguma... Ui! Então sempre que eu ver alguma coisa Tipo, que eu não alcanço Ai, filha da mãe, velho Eu quero um dash no ar, mano Claramente o jogo vai ter um dash no ar Ai, ai, ai Ih, meti o louco Eu não sei por que a tela está assim, tá? Ui! Botão errado Eu queria me curar, apertei para baixo Opa, por que eu vou fechar a ponte? Tá doidão He, he, he Tá Olha, safado Engraçado Porque o jogo meio que colocou um efeito estranho na tela, né? Tá Acho que o jogo só queria que eu descobrisse aquele... Queria que eu caísse ali Na verdade, eu fui ali pensando que tinha alguma coisa para explorar Mas beleza Isso é Metroidvania, né, chat? A exploração Em 2D Hum Tá, então aqui a gente meio que deu uma limpada E... Pra lá não tem nada Ah, é que vai ficar para sempre? Isso eu acho que fica para sempre Eu não posso, tipo, remover esse bagulho, né? É... Se eu subo aqui, não é Ah, não, tá certo Espera aí, eu só quero ver se eu deixei alguma coisa para trás ali Com essa história aí Filha da mãe, velho Caraca, esse cara aqui está me incomodando horrores Tá mais engraçado Fica, tipo, meio que uma marcação Ah, entendi Pera aí Ah, entendi, ó É por causa desse treco aqui Ok, ok, ok Maneiro Maneiro, maneiro Então quando a tarde vai daquele jeito É porque tem algum daqueles fragmentos ali Ui Tá, não é um bicho muito difícil de matar Mas ele me machucou, né? Tá me dando uma chamadinha para cá Estou já em cima dos andares de baixo Então talvez aqui eu tenha uma ponte Ui, para aquela árvore, diria eu Tá, aqui eu não passo ainda Não tenho salto para isso Pô, isso aqui, inclusive, agora é um negócio que eu posso fazer, né? Pera aí Ah, mas tem um limite Acabei de ver que tem um limite de quantidade de fotos que eu posso tirar ali Então realmente eu ganhei uma foto fora agora há pouco Mas é que, tipo, isso aí evita de eu ter que voltar aqui Gostei dessa mecânica Podia ser infinita, inclusive Leve o principal portão de Cimurgo Ué Ó, louco, vem pegar Isso aqui é o príncipe? Vem pegar Oi Tá, preciso ir para o leste Tentar encontrar o arqueiro, né? Aqui, ó Aqui já tem flechas, ó Ah, então é isso Eu pensei que esses pessoal e os imortais seriam, de alguma maneira, inimigos nossos Mas não, eles serão nossas habilidades, né? Puts, bem legal Bem legal Não sei se, por exemplo, se eles vão ser corrompidos eu vou ter que destruir eles, né? Não é impossível também Um elevador, mas aqui tem uma... Tem folhas aqui, deve ser a árvore, né? O refúgio A maga Hum, estamos presos Maldição do tempo Tá, então ela me deu alguma coisa que pode ser trocada nas árvores Wack Wack Aumenta levemente a vida máxima Aumenta adicional de vida só pode ser regenerada em árvores Wack Wack Amuletos, tá bom Mas ela não é vendedora? Aqui, sabia Comprar Ela vende pétala da árvore da soma Flor mítica da imortalidade da árvore de soma Ela vende um porta-amuletos, que aumenta a minha quantidade de amuletos em um Ela vende xerxes, que é uma moeda antiga E víbora com chip Reduz levemente o dano sofrido de efeito envenenado E tem poção adicional, pô E eficiência Então a maga faz os upgrades da poção também Interessante Ela tem uma árvore, show Amuletos O passa, ele mete um sonho especial pra indicar um baú de tesouro ou item escondido por perto E aumenta levemente a vida máxima Ah, eu posso colocar os dois, pô, maneiro Pô, irado O que é isso aqui? Viagem rápida Ok, temos uma viagem rápida Ele mostra ali onde está a outra árvore Ok, mano O mapa é bem bonito, né? Cara, é um... A princípio me parece que vai ser um bom metroid Ui Ah, e ele dá 360 Ui, pô, e burro Tentei bloquear Ha, é fizada Caraca, eu tô jogando normal, hein? Parecer um inimiguinho diferente, já sofri, já Eu perdi, acho que eu perdi moedinhas do SPA, hein? SPA eu perdi 10 moedinhas, vamos ver Oh, minha nossa Cheguei daqui, é Esquiva pra trás Aí ele não consegue me pegar Mostra como eu queria Um dash no ar Ai Nossa, esse bicho é muito chato, mano Burro Meu amor Nosso amor Sabe isso? Não sei Vou começar a música na cabeça, mano Não sai Ah Patife Burrico Tá, ainda não consigo aqui Ah, mano Eu vou meter o louco A princípio eu vou tirar todas essas fotos Eu não sei se depois, tipo, eu posso remover essas visões de alguma maneira Ah, é sério que eu fiz tudo isso aqui à toa? Eu tô me sentindo imbecil Tá, mas ele tem um caminho por baixo, né? Tá Tem uma porta aqui que eu ainda não aprendi a desbloquear, né? Não é batendo Deve ter algum jeito Daqui a pouco eu ganho alguma habilidade pra desbloquear isso aí, certeza Ah, nem ferrando É, sabia que eu não podia cair direto Ah, com cara de que eu não podia Um jarro de areia espirituosa O que será isso aqui? Um jarro decorado contendo uma areia dourada, viva e estilante Cada frasco revela uma parte do destino Dentro do reino de memórias despedaçadas Mano, o jogo é gostosinho, hein, mano Opa, aí, ó Ah, é assim Eu liberei uma passagem já Aqui é um lugar que claramente eu vou bastante, né? Tá lembrando? Tem uma parte do Hollow Knight Que é muito assim Que é um lugar que toda hora você vai Que tem porta pra tudo que é lugar Ué Ué O Nohan tá falando comigo Tão preso no tempo, pô 30 anos Missão secundária Os guerreiros perdidos Então aqui dentro do negócio Dentro do jogo a gente vai ter as missões principais e secundárias Nohan era o braço direito de Ardashir Um bom tático e um estrategista respeitado Mas ele evitava o campo de batalha sempre que possível E eu ganhei a insígnia de Persepolis Aqui tem a história dele, nada mais do que isso, né? Ah, ela tinha aquela moeda, né? Será que era aquilo? Bom, não sei Descobriremos em breve Tá, quando eu aperto isso aqui cai água Vocês estão vendo? Deve ser o seguinte Ok Eu acho que tem um aqui que roda só aquela roda Aí eu rodo essa roda Roda, roda e vira Ah, mas aí eu fiquei um pouco confuso Porque, pera, eu preciso subir ali, ó Claramente eu preciso subir ali, né? É, eu preciso subir naquela rodinha ali Pra chegar naquele negócio lá de cima Será que eu preciso deixar, tipo, um no meio embaixo? Acho que é isso Um no meio embaixo e um no canto Acho que é Meio burro, pode ficar É mais fácil do que eu pensava isso aqui Tá na mão Opa O cara tá abraçando uma árvore Beleza Bugou Hum, mamei Nossa O único ataque era bloqueável dele Eu não bloqueei Ué Ah, ele me jogou pra fora Ah, jogo Ah, eu não acredito Eu dei o bloqueio Só que aí ele me empurrou pra fora do mapa Poubisoft Ah, não creio, cara Eu tô muito triste Vamos seguir Ah, morri Eu tô procurando o cara aqui na floresta, né? Ah, já começou os biomas novos Nossa, cara Cara, eu vou te falar Eu não tava esperando jogar um Metroidvania tão cedo, não Já estou gostando, já Ai, ai Qual foi, irmão? Tô muito machucado, bicho Tive que dar uma fugidinha Porque eu tô muito machucado Nossa, a finalização daquele comédia iria ser irada Camil Uma árvore Wack, wack Você é a primeira a falar Ah, me deu um item novo Brilho de Atra Cria uma explosão em uma zona de cura que restaura a vida gradativamente Inimigos próximos são empurrados pra trás, só podem ser ativados estando no chão É uma onda área de nível 2 Cure L, T e Y pra ativar o Sopro de Barman quando a sua barra atingir o nível 2 Legal, pô Bom, beleza, tô curado Falta pouco dinheiro, mas aqui, por exemplo, não liberou um Fast Travel Então não é todo lugar que vai liberar um Fast Travel pelo jeito Deixa eu só testar uma coisa aqui Tá, tudo certo, mano Eu preciso de Eu preciso pegar 250 dinheiros lá pra comprar uma pote extra, né Tô passando uma fominha no jogo Vou empurrar ele lá embaixo Então, e aí, por exemplo, agora Se eu quiser dar Fast Travel pra lá, eu posso Não posso Até existe um Fast Travel ali, mas eu não posso fazê-lo Ah, pronto Não sei sair daqui mais Eu juro que eu queria finalizar um deles Mas a minha mente simplesmente não concebe o movimento da finalização, sabe Tipo, a hora que o olhinho deles brilha O meu primeiro reflexo é bloquear Ah, legal, pô Não sei ir embora desse lugar mais É isso Ah, tá Tem um caminho ali por trás Eu tô sendo todo burrão aqui Peraí Tempo de resposta dos comandos é bom Os movimentos, eles Né, não são só apelão Eles te punem de alguma maneira caso você erre também Eu tô gostando do balanceamento do jogo, tá Tá sendo bem interessante Finalmente Tá, claramente aquele negócio roxo ali me machuca Ok, a gente ativa umas plataformas Ah, legal Aqui não é nada mesmo, né Engraçado, até parece que tem alguma coisa aqui, ó Mas eu não consigo passar não Talvez mais pra frente também Parabéns É o rei do pulo mesmo, né Deixei, deixei coisa pra trás, pô Jogo assim, o ideal é você evitar deixar a coisa pra trás, tá ligado? Talvez fosse uma boa se eu achasse, tipo assim Sei lá, um mapa do tesouro daqui a um tempo e tal Porque, tipo, aí eu não vou ter que me preocupar com perder alguma coisa Olha aí, eu sabia Olha aí o gran... Que isso, cara? Dessa vez? Também não entendi, não Ah, que triste Nossa, o rei tá morto há 30 anos, o que esse cara tá fazendo aí, cara? O desertor, aceitaram a missão? Sim Adoro que eu tô entupindo meu rabo de missão secundária Peraí, chat, pausezinho, ó Foi interessante abrir o menu aqui agora de pause Porque eu vi ali as recompensas das missões, né Então ali, ó Por exemplo, aquele ali eu ganho dinheirinhos Esse aqui, oito moedas da persa lá E esse aqui, mas ó Liberte soldado, jardaxi da maldição Como eu vou fazer isso? Não faço ideia Mas é lá na outra parte do castelo, provavelmente, né Ó, aqui já chego só na base do arco e flecha, né A gente precisa liberar o arco e flecha logo Tem jogo claramente que a gente bate primeiro e conversa depois, né Cacete, usei bem o golpe errado Cacete, ai, o golpe, é Devia ter usado o ataque Puta merda O combo, o combo dois bonequinhos e periquito me ferrou, bicho Putz, a grila E eu só na fuguinha Cara, o jogo é legal, cara Tô jogando na dificuldade média Ai Tô me sentindo consideravelmente desafiado pelo game O que é bom, né É legal que o jogo tenha aí seu grau de desafio É bem, mas nem um bom Metroidvania, pelo jeito Começou muito bom É, não sei se ele vai se manter ao longo da jornada inteira Mas esse começo tá sendo bem legal Eu queria liberar mais ferramentas Ó, um daqueles lugares que eu vi Dá então pra passar Existem umas passagens Ah, mano, aí lascou, pô Não tenho vida pra essa briga Nossa, que coisa Eu quero me curar Ainda bem que eu me curei, mas Calma Não sei se gostei da magia de cura no final das contas, hein Tomei, eu tô meio receoso Um novo amuleto desbloqueado Converte uma pequena parcela do dano recebido em acúmulo de atra Legal, porque é o terceiro item que eu pego, né O boss faz divertido, hein, mano Caraca, velho Mortaço Ué É nóis A gente viu um nóis mesmo morto em outro tempo Pressione Y para disparar uma flecha E use L para milhar A arma preferida de Menolias O mítico arqueiro dos imortais Pô, não tem uma mira, hein Sei que eu tenho uma mira, mas a direção que eu tô Ah, minhas flechas são limitadas, inclusive Ah, parabéns Ouch Ok Tá, por aqui provavelmente eu vou ter uma noção de onde eu tô Bom, vambora Parabéns, burro Sai fora, velho Tá, não consigo abrir ali ainda Tô bem machucado Eu queria evitar brigar, mano Beleza Esse cara também queria evitar brigar Então ele decidiu enfiar uma águia na minha cara Bom, agora que eu tô curado Ui Tá, peraí que eu tenho outro caminho pra fazer Ah, nossa Como eu sou burro, cara Tinha uma árvore do meu lado Amuletos Vou pelo menos equipar esse aqui E minhas habilidades estão aquelas ali mesmo Eu não sei se... Ai, mas tem um caminho aqui pra direita também É agora com o arco eu já liberei Nossa, deu um déjà vu agora Enquanto eu da versão de mim mesmo Um guerreiro que se parecia comigo Bom, claramente Não alcança aquele lugar Então eu vou só seguir Temos aí uma região impassável aqui, né E eu vou registrando com as fotinhas Pra depois eu poder só entrar, né Nesses lugares Cara, já começamos a liberar equipamentos novos Já tô ficando feliz já Ai, que legal Se você pula e vai pra trás Ele dá um mortal pra trás Vocês viram que legal Esse é o tipo de detalhe que Mano, é muito gostosinho, né De descobrir Só que depois fazer umas Uns stunts movies Vai ser bem legal Bom, não vejo necessidade De brigar com esses bichos Ali eu já sei que eu não consigo abrir E esse comédia aqui Eu não vou deixar ele mais vivo, não Trouxe Ai, bom Beleza De uma árvore pra outra Pô, a única parada que eu não peguei ainda É o fast travel, né Tipo, eu sei que tem um fast travel Mas eu não consigo usar ele, né Então Ok Todo esse caminho aqui Eu meio que já fiz A impressão minha Não, tem um caminho central ali Vocês tão vendo? É, mano E aí? Gostou? Não gostou? Comenta aí o que você achou desse início Eu preciso falar Gostei pra caramba desse início, tá? Como eu falei O meu review sai hoje ainda também Se tudo deu certo Eu zerei o jogo na minha viagem E eu espero que vocês tenham gostado De ter vivido essa experiência aqui comigo Muito obrigado Por ter passado esse começo aqui, né Eu não vou, de novo, conseguir gravar Mas, ó Juntei moedinhas Posso fazer meu upgrade lá De poção Então Já gostei Tem os elementos Que é, mano É o Metroidvaniazão Irado, bonito É Muito obrigado, Ubisoft Pelo acesso antecipado Pra eu produzir esse conteúdo E é isso Eu tô jogando PC Acho que só essa informação eu não falei, né Tô jogando PC Com controle de Xbox Mouse e teclado Talvez seja bem divertido de jogar também Vale a pena depois testar aí Como é que vai ser, né Mas eu acho que é um jogo Que vai funcionar comigo no controle E eu testei Porque eu vou jogar ele no Rogalai Na viagem, né Então eu já quis aprender A jogar no controle mesmo Gente, obrigado Espero vocês na próxima Não vai ter Patflix Não vou zerar ele completo Mas eu posso talvez Trazer mais conteúdos aí do jogo Dependendo do seu feedback Então deixa o seu like E comenta aí o que mais Você gostaria de ver Em Prince of Perse A Coroa Perdida Beleza? Tamo junto, manos Um beijo, é nóis Até a próxima, valeu E tchau Quase perdi o botão Antes de dar tchau Tchau